Olá, aos 46 minutos, Lajadense vence o Santa Cruz Internacional, tem Sul-Americana daqui a pouco, é contra o Bahia, noite para reverter placar. E o Grêmio? O Grêmio foi expulso da Copa do Brasil, e hoje a Patrícia Moreira depôs sobre o ato de racismo no jogo contra o Santos. Agora, no Papo de Boleiro. A equipe de basquete do Bira não deve participar do Campeonato Gaúcho deste ano. A intenção é fazer economia para participar da Liga Ouro, que é um atalho para poder disputar em 2015 e 2016 a NBB, que é o mais importante campeonato de basquete do Brasil. E o Lajadense, hein? No jogo de ida da terceira fase da Copa Fernandão, o Lajadense encarou o Santa Cruz ontem à noite. A reedição do Clássico dos Vales trouxe emoção para as duas torcidas no Estádio Alves Azul. O gol, o único da partida, foi marcado aos 46 minutos do segundo tempo. A equipe do técnico Vink mostrou que aos 18 gols anotados nas quatro partidas das fases anteriores, ah, eles não foram obra do acaso. Ontem, o Lajadense foi forte na marcação e veloz na ligação do meio com o ataque. A vitória saiu com o gol do centroavante Gilmar. E como era de se esperar, o adversário exigiu muito do Alves Azul. Com uma postura defensiva somente saindo em rápidos contra-ataques, o Santa Cruz valorizou muito a vitória do Lajadense. No jogo de volta, na próxima quarta-feira, o Alves Azul joga por um empate lá no Estádio dos Plátanos. Agora, o foco é o jogo contra o Bagé, pela Copa Sul Fronteira, no sábado, também aqui no Estádio Alves Azul. Já o Santa Cruz enfrenta o Farroupilha, no domingo, lá no Estádio dos Plátanos, em busca dos três pontos para manter a liderança da Copa Sul Fronteira. E o Grêmio? Uma semana após se envolver em episódios de injúrias raciais contra o goleiro Aranha, a torcedora Patrícia Moreira compareceu à quarta delegacia de polícia de Porto Alegre para prestar depoimento. Chorando muito, ela chegou ao local por volta das dez horas, acompanhada do advogado e de um dos irmãos. Durante a passagem da jovem, por entre jornalistas e curiosos, ouviu-se um grito de racista. O delegado Kleber Ferreira comentou que ela não negou ter chamado o goleiro do Santos de macaco, mas que afirmou não ter tido a intenção de ofender o atleta. Representantes dos movimentos negros compareceram à delegacia para protestar durante o depoimento da jovem. E a Patrícia é a sexta pessoa ouvida pela polícia sobre o caso. A primeira após a decisão do STJD de excluir o tricolor da Copa do Brasil. A jovem, com medo das ameaças que tem recebido, tem dormido na casa de amigos. Nem a mãe sabe informar o seu paradeiro. As previsões de que o Grêmio seria severamente punido pelas ofensas raciais se confirmaram. Ontem, na sessão da terceira comissão disciplinar do STJD, o tricolor foi excluído do torneio. A decisão foi unânime. O clube recebeu ainda uma multa de R$ 54 mil e as pessoas identificadas proferindo ofensas foram proibidas de entrar nos estádios por 720 dias. Sobrou até para o árbitro Wilson Pereira Sampaio, que foi multado em R$ 1.600 e suspenso por 90 dias por não relatar o incidente na versão inicial da súmula. Os auxiliares também foram punidos por esse motivo. Uma multa de R$ 1.000 e suspensão por dois meses. Uma notícia boa, pelo menos no Grêmio, o ex-jogador China, campeão do mundo pelo Grêmio em 1983, assumiu ontem como treinador da categoria sub-15 da Escolinha de Futebol do Tricolor. O ídolo, além da conquista de outros títulos importantes pelo Grêmio, como o primeiro campeonato brasileiro em 1981, fez carreira como treinador de futebol, atuando no Brasil e no exterior. O técnico foi recebido na sede da Escolinha pelo também ex-jogador e atual técnico Cacau, pelo coordenador técnico William Santana e pelo diretor Nilton Renato Varela Melo. E já foi a campo para conhecer e ter o primeiro contato com os jogadores que vai comandar a partir dos treinamentos de hoje. E o elenco colorado terá que se esforçar hoje para reverter a vantagem do Bahia na Copa Sul-Americana. O clube baiano venceu o Inter por 2 a 0 aqui no Beira-Rio. Agora o desafio para o time de Abel Braga é na Arena Fontenova. O zagueiro Juan, que sentiu dores no joelho, participou dos treinos, mas não deve jogar. O treinador deve montar um time com poucos titulares, já que o foco é o Campeonato Brasileiro, onde o Colorado é o segundo colocado. Os jovens Alan Ruschel, Valdívia e Eduardo Sacha podem ganhar oportunidade no time. Ao final da atividade, os jogadores colorados ainda treinaram cobranças de pênalti, já que se a partida terminar com uma vitória do Inter por 2 a 0, a decisão de quem avança para a próxima fase será nas penalidades máximas. E o substantivo professor, além de banalizado no futebol, ganhou conotação negativa por parte dos analistas quando se refere aos técnicos. Então é na condição de ex-aluno e dos bons que Dung exerce a sua profissão e aproveita os intervalos entre atividades, como acontece no Sun Life Stadium em Miami, para fazer uma pequena preleção para os jogadores. Foi lá no centro do campo, da teoria à prática, com bola rolando, a pregação continua. Ele grita, incentiva, pede motivação e não hesita em paralisar os lances que saem de maneira errada para fazer as devidas correções. O lateral-direito Maicon, que trabalhou 4 anos anteriormente com Dunga, vê como virtude maior do técnico o fato de ele ter sido jogador, além de ter sido um jogador vencedor, como fez questão de ressaltar. Dá uma olhada agora no treinamento da seleção brasileira lá nos Estados Unidos. Música 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 Cinco jogos foram realizados na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Os times que garantiram vaga para as quartas de final da competição foram Cruzeiro, América do Rio Grande do Norte, Corinthians, Flamengo e Botafogo. Hoje, Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam às oito da noite no Estádio Independência. Na partida de ida, o Atlético venceu por 1 a 0. Em Arapiraca, vitória de virada por 2 a 1 do Cruzeiro sobre o Santa Rita das Alagoas. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense derrotou o América do Rio Grande do Norte por 2 a 0. Na Arena Corinthians, o Timão se classificou ao derrotar o Bragantino por 3 a 1. No Maracanã, o Flamengo venceu o Curitiba por 3 a 0, devolvendo o placar do primeiro jogo. Desta forma, o confronto foi decidido nos pênaltis. Melhor para o Flamengo, que marcou 3 vezes, enquanto o Curitiba marcou apenas 2 vezes. E lá no Castelão, o Botafogo derrotou o Ceará. Então, classificando o Botafogo para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil, então está fora. Quem passou automaticamente para a próxima fase foi o Santos. Os próximos jogos são Santos e Botafogo, Cruzeiro e ABC, Flamengo e América do Rio Grande do Norte, e Atlético Mineiro ou Palmeiras e Corinthians. Essa será a próxima fase da Copa do Brasil. Nós voltamos com o Papo de Boleiro amanhã, às 6 da tarde, para anunciar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Saber o resultado do Internacional e Bahia, lá na Arena Fonte Nova, pela Sul-Americana. E também falar de tudo que rola no futebol aqui na nossa região. Até amanhã, às 6. Boa noite.